Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Neste momento, o meu canal Desde Espanha, Desde Espanha 2 e 3, porque o primeiro, o Desde Espanha, original, foi derrubado, foi banido pelo YouTube no dia 21 de outubro de 2020. Então, quando eu digo canal Desde Espanha, estou referindo-me ao meu canal no Telegram, que hoje é o principal meio em que se me pode encontrar, já que é ali que eu vou colocando os links para os vídeos que eu faço e vou subindo aos diversos, às diversas plataformas onde hoje eu coloco meus vídeos, que são o Bitchute, ainda o YouTube, apesar de toda censura, também, né? Tenho lá o Limes Germânicos, que é hoje, onde eu estou podendo publicar, hoje, no dia de hoje, 22 de junho, só posso publicar no Limes Germânicos, porque os outros dois canais no YouTube, desde Espanha 2 e desde Espanha 3, estão de castigo neste momento. Foram retirados vídeos que eu subi ali e o YouTube não me deixa, antes de três meses, voltar a publicar no Desde Espanha 2 e no Desde Espanha 3. Bom, só para dizer onde é que podem me encontrar hoje. No Bitchute, Desde Espanha, no YouTube, Desde Espanha 2, Desde Espanha 3, mas neste momento não estou podendo publicar lá, e Limes Germânicos. Se eu perder a condição de publicar no Limes Germânicos, já estarei sem modo de publicar no YouTube pelos próximos três meses, então eu tenho que ter muito cuidado. É verdade também que eu tenho outro canal no YouTube chamado Desde Espanha Arquivos de Monsenhor Vigarô, ou algo assim, mas ali eu só subo os vídeos do Monsenhor Vigarô. Como ainda ali são poucos os inscritos, não compensa para mim, hoje, publicar este vídeo lá. Então eu estou colocando no Limes Germânicos, que é um canal do que eu disponho hoje, o que mais me ajudará a dar publicidade a este vídeo. Que é muito interessante, vocês vão ver. Muito interessante o que eu trago aqui. Prestem bastante atenção. Não tem desperdício. Monsenhor Vigarô publicou no blog de Marco Tosati, este 22 de junho, terça-feira, uma resposta a um artigo que apareceu ontem, 21 de junho de 2021, intitulado Caso Vigarô, o arcebispo e seu duplo, escrito pelo professor Roberto de Matei em Correspondenza Romana. É muito interessante o que sai daqui. Enquanto eu traduzia, estava eu impressionada. A crítica que faz Roberto de Matei ao Monsenhor Vigarô é uma coisa, como diz o próprio Vigarô, sem nenhuma caridade. E ademais, penso eu, absurda. Realmente é uma crítica típica daquelas pessoas que não sabem realmente o que está acontecendo hoje, neste mundo, dessa falsa epidemia. E também de uma pessoa que a mim, pelo menos me pareceu, que está querendo agradar ao mundo. E não tem, como também disse Monsenhor Vigarô, não teve o cuidado de, pelo menos antes de escrever o que escreveu, entrar em contato pessoalmente com Monsenhor Vigarô e fazer as perguntas que cabiam antes de vir a público e dizer o que ele disse de Monsenhor Vigarô, que acabou sendo uma, a meu ver, um modo de subestimá-lo por tudo que disse no artigo. Repito, não tem desperdício e eu, para não perder mais tempo, começarei pela leitura do artigo publicado por Roberto de Matei, no Correspondência Romana, para que vocês entendam a resposta de Monsenhor Vigarô. Para quem não conhece Roberto de Matei, bom, eu trouxe vários vídeos dele ao meu canal, mas, repito, o meu canal desde Espanha, foi retirado do YouTube, um canal que tinha 43 mil seguidores, mais cerca de 800 vídeos, foi derrubado, foi censurado e aqueles vídeos, embora não se tenham perdido, eu os tenho todos em uma memória externa ao meu computador, esses vídeos não estão mais online, eu teria que colocá-los todos e ainda não encontrei a plataforma em que me sinta realmente confortável para colocar todo aquele material. Então, quem não conhece Dr. Roberto de Matei, como ele mesmo se apresenta na sua página web, tem 73 anos, é um historiador italiano, presidente da Fundação Lepanto, diretor da revista Radici Cristiani e da agência de notícias Correspondenza Romana, onde ele publicou esse artigo que eu vou ler. Ele lecionou em várias universidades italianas e é autor de mais de 30 livros traduzidos para vários idiomas. Ele, com suas próprias palavras, diz o seguinte, considera-se, antes de tudo, discípulo do brasileiro professor Plínio Corrêa de Oliveira, a quem frequentou pessoalmente durante 20 anos, entre 1976 e 1995, e a quem dedicou uma biografia. Roberto de Matei quer acrescentar, é um católico tradicionalista. Então, leio o artigo de Roberto de Matei em Correspondenza Romana, intitulado Caso Viganou, o arcebispo e seu duplo, e publicado ontem, 21 de junho. Vamos a ele. O pontificado do Papa Francisco está chegando ao fim, como muitos admitem agora, mas um pôr do sol pode ser tempestuoso e ninguém sabe quão profunda será a noite que se lhe seguirá antes de que finalmente amanheça. A renúncia à arquidiocese de Munique da Baviera, por parte do cardeal Marx, é um dos sinais da tempestade que engrossa. Mas há outra nuvem ameaçadora, ainda mais inquietante, porque é levada não pelo vento do progressismo, mas pelo vento do assim chamado tradicionalismo. A nuvem tem a figura, se não a identidade, de um ilustre prelado, Monsenhor Carlo Maria Viganou, arcebispo titular de Upiana e ex-núncio apostólico nos Estados Unidos. O que está acontecendo então? Monsenhor Viganou é um arcebispo que se distinguiu no serviço à igreja, conduzido sempre com generosidade e espírito de dedicação. Depois de uma brilhante carreira diplomática, de 2009 a 2011, ele foi secretário do Governatorato da cidade do Vaticano, contrariando muitos pela decisão com a qual ele interveio para sanear a economia da Santa Sé. Em 2011, Bento XVI o nomeou Núncio Apostólico nos Estados Unidos da América. Ele ocupou brilhantemente esse cargo até 12 de abril de 2016, quando em seu 75º aniversário, o Papa Francisco aceitou sua demissão. Como o próprio Monsenhor Viganou revelou em 23 de junho de 2013, ele foi recebido pelo novo pontífice e, com a franqueza que lhe é própria, informou-o da situação desastrosa de uma parte do clero nos Estados Unidos, com particular referência ao caso do cardeal McCarrick. O Papa o escutou, mas não fez nada. Na verdade, permitiu que a situação se agravasse. O pontificado bergogliano atingiu o auge de sua crise depois da promulgação da Exortação Amores Letícia, de 19 de março de 2016. As preocupações de Monsenhor Viganou aumentaram e ele se aproximou dos católicos, que manifestavam um espírito de resistência filial em relação ao Papa Francisco. Finalmente, em 22 de agosto de 2018, o ex-núncio nos Estados Unidos publicou um dramático testemunho no qual trouxe à luz a existência de uma rede de corrupção na igreja, recriminando os responsáveis, a começar pelas autoridades eclesiásticas supremas. As revelações de Monsenhor Viganou nunca foram refutadas, mas sim confirmadas pelas medidas que o Papa Francisco tomou contra o cardeal McCarrick. Temendo por sua integridade, mas também para manter uma atitude de reserva, Monsenhor Viganou se retirou para um lugar secreto onde reside até hoje. Outras intervenções seguiram-se a primeira corajosa declaração do documento Shokui Credidi, de 28 de setembro de 2018, a longa entrevista que ele deu ao Washington Post em 10 de junho de 2019. O que caracterizou essas intervenções foi que elas foram raras e limitadas em seu conteúdo. Monsenhor Viganou se expressava com firmeza, mas falava apenas do que conhecia diretamente, com simplicidade e nobreza de linguagem. Nisso se baseava sua credibilidade. Em 2020, ano da pandemia, alguma coisa inesperadamente mudou e um novo Monsenhor Viganou veio à tona. Quando falamos de um novo Monsenhor Viganou, não estamos, naturalmente, nos referindo à sua pessoa privada, mas à sua identidade pública, que aparece a partir da abundância de discursos que ele começou a publicar a partir do apelo contra a nova ordem mundial de 8 de maio de 2020. Um parêntese aqui para dizer eu, Helga, que eu publiquei aquele apelo. Aliás, eu publiquei praticamente tudo que Monsenhor Viganou disse nos últimos anos. Este apelo não deixou de suscitar fortes questões no mundo católico próximo a ele, a ponto de levar alguns de seus amigos e admiradores a não subscrevê-lo. Nas declarações cada vez mais numerosas publicadas por ele, o tom tornou-se pomposo e sarcástico, e os temas se expandiram para os campos teológico e litúrgico, nos quais ele sempre havia declarado não ter competência, a ponto de avançar para considerações de geopolítica e filosofia da história estranhas à sua maneira de pensar e de se expressar. Dois temas caros aos tradicionalistas, como a liturgia e o Vaticano II, tornaram-se seu cavalo de batalha em um quadro de filosofia da história dominado pela ideia de um Great Reset que, através da ditadura sanitária e da vacinação em massa, levaria ao extermínio da humanidade. O Papa Francisco, geralmente mencionado como Bergoglio, seria um dos artífices deste plano. Para aqueles que o conheciam melhor, ou para aqueles que tinham acompanhado suas intervenções com maior atenção, as divergências entre as declarações de Monsenhor Viganot de 2020 e 2021 e aquelas de 2018 e 2019, tornaram-se imediatamente claras. Uma pergunta se impõe com força crescente. O arcebispo Viganot é realmente o autor dos escritos do último ano? Neste ponto, é necessário fazer um esclarecimento. O uso de colaboradores para seus próprios discursos não tem em si mesmo nada a lamentar-se. Os Papas e os chefes de Estado servem-se habitualmente dos assim chamados Ghost Writers, escritores fantasmas, que fazem pesquisas em seu nome ou dão forma literária às ideias que eles lhes indicam. Os esportistas e os homens de espetáculo frequentemente também confiam seus livros de impressões ou suas memórias a jornalistas. Há, no entanto, dois riscos a serem considerados. Antes de tudo, aquele que assina um texto, seja ele o autor ou não, assume a responsabilidade pelo texto, tanto no que se refere à forma quanto ao conteúdo do discurso e deve estar muito atento para evitar que seu pensamento e sua linguagem saiam deturpados. Em segundo lugar, aquele que assume a paternidade de um texto deveria dar as orientações gerais a quem o escreve, de modo que este seja seu braço e não sua mente. De fato, seria perigoso que fosse o Ghost Writer quem determinasse a linha de pensamento do signatário do texto. E isto pode acontecer quando o autor invisível se sobrepõe ao autor visível por causa de uma maior competência ou por força da personalidade. Ainda mais perigosa seria a situação se se criasse uma relação de dependência tal que o autor visível não pudesse prescindir do invisível e este, por exemplo, desaparecesse, ou quisesse impor conteúdos inaceitáveis, criando para o autor visível um dramático vazio de comunicação. A pergunta que fazemos, portanto, é esta. A análise da linguagem e do conteúdo dos documentos produzidos por Monsenhor Viganot nos anos 2020 e 2021 revela um autor diferente daquele dos anos 2018 e 2019. Mas, se Monsenhor Viganot não é o autor de seus escritos, quem é hoje que o substitui com a palavra e talvez até com o pensamento? Nunca teríamos aberto o caso se tantos bons tradicionalistas não tivessem apresentado como um quase magistério as declarações, não de Monsenhor Viganot, mas de seu duplo. Um esclarecimento é necessário para o bem da Igreja e das almas que tem em Monsenhor Carlos Maria Viganot um ponto de referência, mas também no interesse do arcebispo, que tem servido tão bem a Igreja e ainda pode continuar a servi-la. Assinado, Roberto de Matei. E então ele deixa um pós-scriptum que diz o seguinte, Monsenhor Carlos Maria Viganot já foi advertido de forma privada por várias pessoas da existência deste problema há mais de um ano. Bom, pois agora eu faço a leitura do que publicou Marco Tosati em seu blog Stilum Curie, hoje 22 de junho de 2021. E diz assim, Caríssimos Stilum Curie, recebemos e publicamos esta nota do arcebispo Carlos Maria Viganot em resposta a um artigo que apareceu publicado ontem no Correspondenza Romana. Boa leitura. Passo a ler essa nota de Monsenhor Viganot. Intitula-se Nota a propósito de algumas declarações do professor Roberto de Matei. E Monsenhor Viganot deixa um epígrafe, como sempre, ao início do seu escrito. Está em latim e é a citação do Evangelho de São João 18-23, que em português é o seguinte. Se eu falei mal, mostre-me onde está o mal. Mas se eu falei bem, por que você me bate? Fui informado do artigo Caso Viganot, o arcebispo e seu duplo, publicado ontem no Correspondenza Romana, também em inglês, pelo professor Roberto de Matei. Não posso deixar de expressar minha estupefação com as afirmações que um ilustre intelectual católico, saudado como paladino da tradição e que não poupou a hierarquia críticas, também severas, mas sempre bem ponderadas e justas? Não posso deixar de expressar minha estupefação, dizia ele, com as afirmações que um ilustre intelectual católico considerou ter que fazer ao meu respeito. Na realidade, teria sido suficiente consultar-me, por voz ou por carta, para dissipar suas suspeitas e sentir-se tranquilizado sobre o fato de que todos os meus escritos, as minhas declarações e as entrevistas são fruto de um amadurecimento de convicções das quais eu reivindico com orgulho a plena paternidade. A ideia de um duplo meu deve ser o fruto de algum conselheiro a quem, inesperadamente, o professor de Matei emprestou sua fé, sem perceber que, assim fazendo, ele se expôs ao desmentido público de especulações totalmente infundadas e que, se me permitem, soam também pouco caridosas com relação a mim. Aproveito, portanto, a ocasião deste seu artigo para refutar as teses ousadas e fantasiosas, assegurando a todos quantos têm a bondade de me ler e escutar que não existe nenhum ghostwriter, nenhum escritor fantasma e que, pela graça de Deus, eu ainda tenho plena posse das minhas faculdades, não sou manipulado por ninguém e estou absolutamente determinado a continuar minha missão apostólica para a salvação das almas. Em outros tempos, de Matei teria tido orgulho de estar ao meu lado na batalha comum pela verdade católica, pela defesa do imutável magistério e da veneranda liturgia tradicional contra os ataques dos modernistas. Ele provavelmente teria estado ao meu lado também na denúncia da fraude pandêmica e da intrínseca imoralidade das vacinas experimentais produzidas com material fetal derivado de abortos. Suas recentes intervenções, sob seu próprio nome ou sob um pseudônimo, têm demonstrado, não sem uma viva dor, que, se há um duplo, deve ser procurado nos últimos escritos do professor, escritos que parecem compostos por um cinzento funcionário do regime, obediente à narrativa mainstream, a narrativa principal, e não pela mente aguda e pela fé genuína do Matei que eu conhecia. Quantum mutatus ab ilo. Quão mudado está? Assinado, Carlo Maria Viganò, arcebispo, em 22 de junho de 2021. Hoje, não é o dia em que eu, Helga, estou publicando o vídeo. Aí está a resposta de Monsenhor Viganò, está muito bravo, a mim me pareceu, está muito bravo, realmente, com toda razão, bravo com a postura de Roberto de Matei, do professor Roberto de Matei, que jamais deveria ter feito o que fez. Parece ser, a mim, uma católica que estou vendo tudo o que acontece aí no mundo e estou de acordo com todas as manifestações de Monsenhor Viganò acerca dessa nova ditadura sanitária, acerca do que ele fala sobre a nova ordem mundial. Inclusive, me surpreendeu gratamente ver que ele já não tem realmente nenhum escrúpulo em falar de coisas como as conspirações dos Rockefeller e tantos assuntos que pessoas no mundo todo vêm falando pelas redes sociais há muito tempo. Monsenhor Viganò vem colocando o seu foco sobre esses temas, o que é de agradecer. Porque uma pessoa de sua condição, um arcebispo, um alto prelado da igreja falando desses temas é uma ajuda e tanto para todos aqueles que, hoje, tentam despertar os vizinhos, né? A pessoa que está ao lado, o parente, o amigo ou quem tem canal como eu nas redes sociais tentamos diuturnamente despertar as pessoas para o que está acontecendo no mundo com esta pandemia falsa, com toda essa história dessa vacina genocida e que tenhamos do nosso lado uma pessoa como Carlos Maria Viganò o arcebispo Carlos Maria Viganò é de agradecer. Infelizmente, Roberto de Matei, repito, parece que está querendo agradar o mundo parece que não tem interesse de, como disse Monsenhor Viganò, ir a ele fazer as perguntas. Poderia obter daí, se tivesse feito isso, poderia ter obtido dessa conversa com Monsenhor Viganò particular, privada, uma excelente aula sobre o mundo em que estamos. Ele parece que não está a par do que realmente está acontecendo no mundo. Como diz Monsenhor Viganò, quão mudado está Roberto de Matei. Ou talvez nem esteja mudado, seja este aí o real Roberto de Matei. Um senhorito, incapaz de compreender a postura de Monsenhor Viganò quando manifesta-se da maneira que se vem manifestando no último ano e para a alegria de gente como eu.